Na linha de mão meu amigo, na linha de mão Ai, 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 calma, 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 calma Pessoal fez tanto frio, mas tanto frio essa noite Que o nosso gelo que tava só água voltou a virar gelo E a nossa manteiga que tava em estado líquido voltou a ficar, olha, sólido Coisas da natureza Pessoal, terminando de desmontar o nosso acampamento aqui Mostrar pra vocês aqui rapidamente Isso aqui é uma cabana, uma casa Montada na beira da mata, aqui no meio do nada Olha a floresta ali, olha Aqui uma curiosidade, que isso aqui foi uma cabana montada pelos castanheiros e garimpeiros aqui da região Porque como eles vão subindo o rio aqui Isso aqui é como se fosse uma pausa Uma parada, um descanso Olha ali outra ali sendo construída Só que aquela ali já tá abandonada ali, olha Então aqui não tem parede Aqui é só mesmo A cobertura é uma lona É uma lona A estrutura aqui, olha De madeira E a gente tá desmontando Aqui tá a minha barraca Barraca Rede Aí aqui A subida, olha Pra chegar aqui do rio pra cá Aqui é a nossa cozinha A cozinha aqui, olha Local pra fazer o fogo Uma pia Aqui é como se fosse um quarto Mas sem parede nenhuma Aqui tinha duas redes Já foi tirada uma Manteve a outra E ali também outra descida ali Pra ter acesso ao rio ali, olha E a gente vai continuar a nossa viagem A gente vai pegar todas as nossas coisas aqui Colocar no batelão Batelão é a nossa embarcação Uma embarcação de madeira de quase 10 metros Tem que subir com motor potente Mínimo 40 Acima de 40 Senão não sobe E a gente vai pro nosso próximo acampamento A partir de agora E vamos explorando, né Mais uma vez aqui a floresta E um detalhe interessante, pessoal Dos castanheiros E Lucas Lucas tava falando aqui Que a natura Aqueles produtos da natura, né Lucas É É Sai daqui A castanha é extraída daqui Né Lucas Como é que funciona isso aí? Pega a castanha Passa por um processo lá da fábrica Extrai o óleo E manda pra natura É Aí tem Ela manda a primeira análise pra lá Que é um É um vidrinho desse tamanho aqui Eles analisam lá Pra ver se não tem nenhuma contaminação Se não tiver O óleo vai Direto pra lá Vai pra lá E lá eles fabricam Creme, óleo Tudo da natura Lá sabonete Tudo da natura Tudo da castanha, né Tudo da castanha Sai da castanha daqui Do Jari Direto aí pra natura Direto pra sua casa Cabeça de piranha Aqui, pessoal Fazer uma pescaria de peixe de couro Aqui Pegou Tchau 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 Será? Será? Pequeno não é? Pequeno não é? Pequeno não é? Barba chata, meu amigo! Barba chata! Querem tomar uma caldeirada de barba chata? Caldeirada de barba chata, meu amigo! Me perdoe, mas dessa vez você vai para a nossa caldeirada. Calma, calma, calma! Vai para a caldeirada, meu amigo! Que bela barba chata! Show! Show! Não saía mais nem! Top, 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 top! Falei para o menino agora de gole, vocês têm um desenho de metraíra, né? E aí? Vai jantar ou não vai? Não dá trabalho para tratar. E dá pergunta ainda, né, velho? Isso aí é para passar o limão. Já está roxando. Pegaram um e dava uns 8 quilos. Aí eu disse, não mata esse daí que eu vou atar. Joga aqui para dentro, pelo amor de Deus. Na linha de mão, meu amigo, na linha de mão. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Vai perder tua linha, cara. Calma, calma. Dá para o Felipe aí, tu vai perder tua linha. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, deixa eu descansar, relaxa. É piraraca. Calma, calma. Carreira é piraraca. Calma, ai, ai. Vai perder tua linha. Relaxa, velho, relaxa. Está acabando já. Quinta a cabeça, deixa eu descansar. Se tem mais uma carreira e tchau, cara. Relaxa. Vem pra cá, filha. Ai, 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 segura, segura. O cara é que ela não corta e toma um boladinho. Não, acho que... Aqui é na linha de mão, meu amigo, vai estourar. Cuidado, 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 vira assim. Me surpreendeu lá cozinha. Negão me deu uma pirará muito bonita. Ah, na garrafa é tranquilo. Passaram mais de hora filmando. Acende esse cigarro pra mim aí que eu vou deixar ela só na mão. Não, calta mesmo, calta. Cala, bebê, cansa aí que eu não tô com pressa. Você tá com pressa? Papai não tá. O que foi tio? Papai não tá. Vai ou não vai? É pra levar pra fora? Ah, saiu. Saiu? Acelera pra ela passar esse galho no aguinho. Não dá tempo ela correr pra ele bater. Aí saiu, saiu aí. Pirará na linha de mão, meu amigo. Pirará? Pirará. Quando chegar ela vai, ela vai, ela vai. Vai levar, vai levar. Segura, segura, segura. Não dá lupa pra ele, não vai ferir a mão dele. Acostumado já da aldeia ele. Da aldeia Arami, né? É. Porra, meu amigo. Eu vou pegar no rapo. Quem é que vai pegar o surubinho desse pedaço de diabo aqui? Oh, garoto! Uh, segura, segura. Bonita, bonita. Na linha de mão, meu amigo. Na linha de mão. Gigante na linha de mão. Vai, pega o rabo dela. Garoto! Tá pensando o quê? É pirarara do alto de arami na linha de mão, meu amigo. Saiu! Saiu! Só no canivete! Vai, fica na tua frente aqui. Coloca na tua frente, vai. Esse peixe é o peixe mais lindo. Show! Show! Pirarara na linha de mão, traz o rabo dela pra frente. Traz o rabo dela. Olha aqui o dente de onça, meu amigo. Aqui foi criado. Foi criado na aldeia. Não vai tirar uma pirarara na linha de mão. Isso aqui é galho fraco pra ele. Parabéns, meu amigo. Valeu, mano. Parabéns. É muita emoção, é muita emoção, é muita emoção. Deixa lá... Dá uma descansada aí. Segura. Ih, segura. Pega aqui. Gigante, gigante, gigante na linha de mão. Já amansou... Já amansou... Pra vida. Valeu, parabéns. Vai pra lá, né? Vai pra lá. Vai pra lá. Pra lá, é? Vai pra lá. Ai, ai, ai. Tá tacalhado aí. Meu amigo aqui, esse sistema é bruto. Bruto, bruto. Bruto, bruto. Bruto, bruto. Pelo menos no local que a gente tava, mas era num ponto mais seguro. Vai, cara, vai ver que derrubou a filha aí enquanto eu parou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.